Antes de começar a assistir o vídeo de hoje, com um conteúdo bacana que eu entrego para vocês quase que diariamente, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir, de comentar e de compartilhar. Comentar. Eu vou pedir especialmente para vocês isso, para eu saber se o conteúdo que eu estou trazendo para vocês, entregando para vocês, está sendo útil. Eu espero que sim. Hoje, terça-feira, dia 2 de abril, lua minguante a 12 graus de Capricórnio, aliada, alinhada com seu regente Saturno. A chegada dessa lua minguante no signo de Capricórnio é uma benção em período entre eclipses. Além de reduzir a pressão, diminuir o ritmo e a intensidade dos eventos, dos acontecimentos, diminui também a nossa reação diante dos acontecimentos. E posicionada no signo de Capricórnio e, além de tudo, com a ajuda de seu regente Saturno, dá esse tom minimalista, focado no essencial, no necessário e no prático. Reduzir é a palavra de ordem. É a ordem do dia, é a ordem da semana. Diminuir para executar, fazer, concluir, sair do atropelo e pausar para planejar. Uma boa, né?